Alexandre, XR E3 Aqui é mais um vídeo de rotina Nosso dia-a-dia Se eu tiver um tempinho eu vou colocar aqui o velocímetro GPS aqui Muita gente que pergunta como é que se coloca esse velocímetro GPS E tem gente que nem tem a GoPro né, essa Hero 5 Essa funcionalidade é da GoPro Hero 5 pra cima Hero 5, Hero 6 e tá vindo aí a Hero 7 Câmera de ação da GoPro Eu acho que na Hero 4 era possível fazer isso com um adaptador Se tem um adaptador que é no GPS que tinha por fora, sei lá Sei que você... é difícil fazer na Hero 4 Mas eu acho que é possível na Hero 4 também Aí pra fazer isso, como é que faz? Primeiro lugar, tem que ter uma Hero 5, uma Hero 6 ou a futura Hero 7 Segundo passo Segundo passo Ativar Você vai nas preferências... Você liga a câmera né Aí entra no menu Vai no menu preferências Que é o GPS Que é 40 E... Você tem que ativar o GPS Porque... Você tem a opção também de desativar o GPS né Pra economizar a bateria Com o GPS ativado O consumo de bateria é maior Aí você grava normalmente Aí tem uma dica né Assim que você ligar a câmera Não comece a gravar Porque você tem que dar um tempo Pra câmera... É... Reconhecer os satélites E começar a... A funcionar né O... A parte de GPS Leva um tempo Isso pode levar de... De 1 a... A 3 minutos aproximadamente A hora do almoço A galera tá apressada né Todo mundo com fome São 12h38 Pronto Aí você começou a gravar Gravou normal Grava... Inicia a gravação Para... Aí quando você for carregar... Os arquivos no computador Você não pode carregar no HD externo Se não dá erro Você tem que carregar no... No HD interno Na unidade C Aí pra carregar você tem que usar o... Aplicativo da GoPro O Quick Aplicativo Quick da GoPro Aí se você já tem instalado no computador O que você faz? Você abre primeiro o aplicativo Quick Sem... Sem conectar a câmera Aí você pluga a câmera Espera o LED acender Informando que está carregando Depois que o LED acender Informando que está carregando Aí você dá um toque no botão Mod Pra ligar a câmera Aí quando a câmera ligar O aplicativo Quick vai reconhecer O aplicativo Quick vai reconhecer E já vai... Abrir uma tela Pra fazer o download dos arquivos pro computador Os arquivos que estão na câmera, né? Aí você clica em OK E espera ele carregar os arquivos Aí vai salvar lá na... Numa pasta padrão No próprio aplicativo Quick você... Tem como ver que pasta é Uhuuu! Aí pronto, carregou, né? Aí no... No próprio aplicativo Quick Você... Dá dois cliques Sim, aí depois de carregar Aí o aplicativo vai exibir Vai exibir a lista de... De mídia, né? As mídias disponíveis Aí vai ter os... As miniaturas, né? Você vai ver as miniaturas na tela Aí você clica duas vezes Num vídeo que você quer Esse vídeo, lógico, né? Você... Quando filmou O GPS tava ativo Se você tentar... Colocar esses medidores Num vídeo que não foi... Usado o GPS Dá erro e o aplicativo... Ele vai travar Bom, aí você abriu o vídeo Que foi gravado com o GPS O GPS Aí vai ter um ícone Aí vai aparecer o vídeo E na parte de baixo vai ter um ícone pra associar Pra associar o... Os medidores, né? E tem um símbolo parecido com o medidor Aí você clica lá Aí vai aparecer uma lista de... De opções Que é que você quer que apareça na tela Porque vai ter o... O medidor de um velocímetro, né? Vai ter também... O... Como se fosse o mapa GPS E o caminho que você andou Vai ter o medidor de força G Aceleração, né? E vai ter também... Data, hora Vai ter também o símbolo da GoPro É uma marca d'água Aí você escolhe o que quer colocar Aí você vai marcando lá Aí você dá OK Aí já vai aparecer aí na tela Esses símbolos Você pode até dar um play no vídeo E já vê eles funcionando Uma prévia Aí... Pra... Salvar esse vídeo Você tem que... Salvar um corte No vídeo Aí tem o símbolo lá De uma tesoura Você clica nele E você vai ter a opção de... Selecionar um trecho do vídeo Ou o vídeo todo Se você quiser o vídeo todo Você marca... Deixa as extremidades dos marcadores no extremo Ou então você recua até onde quer Pra cortar o começo ou cortar o fim do vídeo Aí feito isso que você clica em salvar Aí você espera... Depende do tamanho do vídeo Você vai esperar um pouquinho, viu? Ele vai ficar salvando Aí pronto, vai ficar salvo na... Uma pasta de edições Aí você já pode usar esse vídeo Pra carregar no YouTube Ou... Usá-lo no... No seu editor de vídeo Simples, né? O chato é que... Se você edita vídeo Você vai editar duas vezes, né? Uma edição é essa Pra colocar os instrumentos E outra as edições normais Você faz forte Coloca texto Etc Vou mandar um salve pro meu amigo Luiz Tamioso Recentemente ele conseguiu fazer Fiquei pressionando ele até ele me fazer E também o Sadau Lá no Japão O canal é... Japão sob duas rodas Ele também... Ele também faz isso De vez em quando ele coloca os instrumentos na tela Tem meu amigo escape pro Cerrado É... O Fábio, né? Eu acho que ele não fez ainda Mas quem sabe depois desse vídeo ele não faz É uma funcionalidade legal Eu deveria ter usado Eu esqueci, né? Lá no test ride das motos BMW Que aí ficava legal Você vê o... A velocidade real Até porque... A velocidade real Que é a marcada no GPS Tá diferente do... Do painel O painel sempre marca mais A gente já tem dez minutinhos É isso aí Obrigado por assistir o vídeo Valeu! Tchau!